E aí pessoal tranquilo? Surgiram algumas placas de vídeo com preço muito interessante no AliExpress. É claro que placas de vídeo no AliExpress por serem usadas tem um preço mais legal, mas essas placas de vídeo, especialmente essas placas que eu vou fazer vídeo hoje, foi muito pedido por vocês nos comentários e também é algo que chama muita atenção porque os preços delas são muito mais baixos do que normalmente, já são baixos no caso, já são baixos, mas os preços dessas placas são muito mais baixos do que o normal. E é disso que nós iremos falar nesse vídeo. A gente vai ver essas placas de vídeo hoje, esses anúncios no caso, estudar a possibilidade de eu trazer para o canal aqui também porque eu quero comprar para vocês, para trazer aqui o review e tal, porque é muito escasso o review dessas placas de vídeo aqui no YouTube. Eu já fiz esse tipo de vídeo aqui com processadores do AliExpress, se você não viu ainda, eu vou deixar na descrição do vídeo, mas não assiste ainda antes de assistir esse vídeo aqui, tá? Vamos lá, espero que vocês gostem, deixa o like aqui embaixo e vamos lá. Então vamos lá pessoal, começando aqui a lista que eu selecionei para mostrar para vocês de placas de vídeo mais baratas e com bom desempenho no AliExpress, a primeira placa de vídeo é a RX 480 da XF-X. A grande maioria dos modelos de placa de vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês são da XF-X. Então começando com essa placa de vídeo aqui com a RX 480, ela tem 4 GB de VRAM e também tem 256 bits de interface. O legal dessa placa de vídeo é o seu preço, né? Obviamente que todas as placas aqui são o preço que é legal, né? Enfim, R$389 ela está custando aqui e ela está custando também R$15 de frete. Essa é uma das placas de vídeo mais custo-benefício aqui do AliExpress, por quê? Por causa do seu preço e também do seu desempenho. Aí eu vim aqui no Mercado Livre pesquisar o preço dessa placa para ver essa placa obviamente também que é usada, né? Não é nova, não fabrica mais essa placa de vídeo, então por isso só tem placas de vídeo usadas dessa aqui no mercado. E olha só, no Mercado Livre, que é o mercado brasileiro aqui que vocês compram coisas usadas também, eu encontrei essa placa de vídeo, a mesma placa de vídeo, inclusive o mesmo modelo, por R$700, R$650, R$900. Então é um preço absurdo, não sei o porquê é tão caro assim, R$700, R$900. E aqui no AliExpress você está comprando essa placa de vídeo aqui por R$389. Uma coisa ruim que eu já deparei com essa placa aqui, pelos detalhes aqui que eu estou lendo, é que ela primeiro precisa de um conector extra aqui de 6 pinos e também de uma fonte de boa qualidade de pelo menos 500 watts. Essas placas, mesmo que elas tenham um bom desempenho assim, né? Em jogos, enfim, né? Elas tenham um bom desempenho, mas elas necessitam de uma fonte aí de alta qualidade também e que forneçam energia suficiente para a placa de vídeo funcionar tranquilamente aí no seu computador. Outra coisa ruim também é que essa placa de vídeo, no caso nesse anúncio aqui agora, não tem nenhuma avaliação ainda. Você pode ter o seu reembolso se você não receber a placa de vídeo, você pode também ter o seu reembolso se o vendedor não enviar a placa de vídeo, ou seja, é uma placa de vídeo real, o anúncio dela é real, a placa de vídeo existe, mas é bom você ter avaliações aí para certificar o que você está comprando e ver outras pessoas que compraram o mesmo anúncio que você para poder ver de fato o que você está comprando ali, se é bom ou não é, né? E como não tem nenhuma avaliação, você pode, sei lá, se depois de postar esse vídeo, pode ter avaliações aqui já ou não sei, né? Ou você pode fazer a primeira avaliação dessa placa de vídeo. Gostou da intimada para comprar a placa de vídeo? Enfim, se você tiver interesse em qualquer placa que eu mostrar aqui, o link estará na descrição do vídeo, tá? Então vamos lá. É legal, agora eu vou fazer isso, vou comparar aqui com o Mercado Livre para ver o preço aí de comparação do AliExpress com o Mercado Livre e assim ver se está compensando mesmo comprar aqui no AliExpress, aqui no caso na China, né? A próxima placa de vídeo que eu escolhi é uma placa de vídeo que muitas, muitas pessoas já compraram e colocaram aqui nos comentários, pediram para eu comprar também para mostrar para vocês o review, e eu estou pensando em comprar também, é mais uma RX 580 de 8GB, modelo de 8GB, ah, mas de 8GB é muito caro, né? Não vai compensar. Esse modelo aqui da Maxan, que é uma marca aqui chinesa, né? Uma marca aí asiática, já trouxe vários produtos aqui da Maxan, inclusive em memórias RAM e placas de vídeo. Gostei bastante da qualidade de construção deles e eles estão vendendo essa RX 580 aqui de 8GB por apenas R$ 655. Como vocês podem conferir, aqui no meu anúncio está com 74 pedidos, ou seja, 74 pessoas compraram e estão esperando chegar na casa, no caso, né? Para poder fazer o review. E já temos algumas avaliações aqui também, e a grande maioria é positiva, na verdade todas positivas, de 20 avaliações, todas deram aqui 5.0 aqui de nota, né? No caso, 5 estrelas. Tem várias fotos aqui da placa de vídeo, bem bonita mesmo. E o legal desse modelo aqui é que ela vem com backplate, ou seja, é uma construção a mais, fica bem mais bonito também no computador, e é de agrado de muitos aí, então. Deixa eu pesquisar a mesma placa de vídeo no Mercado Livre. Vamos lá, RX 580. Vamos pesquisar nova, né? Que nova que está sendo vendida ali no AliExpress. Olha só, então, no Mercado Livre aqui, que a galera gosta de falar, não, mas tem que mostrar mais no Mercado Livre, que é mais acessível para o pessoal, não sei o quê, a galera gosta de comprar mais no Mercado Livre, então tá, no Mercado Livre é essa placa de vídeo aqui, não necessariamente aqui a Maxam, porque não tem aqui, é uma marca asiática, mas aqui no Mercado Livre é a XFX, nova, está custando na base dos seus mil, mil e cem reais, mil e duzentos, então uma placa que vai custar mil e duzentos reais aqui para você, você vai pagar apenas seiscentos e cinquenta e cinco reais no AliExpress. Se você quiser comprar e tiver interesse ou quiser ver só o anúncio, o link também está na descrição do vídeo. A próxima placa, essa aqui, se você está sentado em uma cadeira ou sei lá, por favor, se segura aí porque você pode cair da cadeira, tá? É uma XFX, mais uma vez, XFX, RX 570, que é uma placa de vídeo muito boa, você sabe que roda qualquer jogo atual em Full HD tranquilamente, em ótimas qualidades, uma RX 570, obviamente, né? Também tem 4GB de VRAM, GDDR5, e essa placa aqui, cara, está custando trezentos e sessenta reais. Trezentos e sessenta reais! Com isso aqui no Brasil, você não compra nem GT 1030, só para você ter uma ideia. Deixa eu pesquisar aqui que placa de vídeo você vai comprar aqui por trezentos e sessenta reais no Mercado Livre. Agora a gente vai dar risada, hein? Vamos ver. Ó, esse GT 1030 aqui no Mercado Livre está custando quatrocentos, quatrocentos e quinta reais, trezentos e noventa, aqui o modelinho mais básico, de GT 1030. É claro, nova aqui, né? Mas é uma GT 1030, cara. E aqui no AliExpress, a RX 570 está custando trezentos e sessenta reais. Se isso aqui não é custo-benefício, eu não sei. Eu não sei o que significa custo-benefício, tá? Se isso aqui não é, eu não sei. Porém, ela tem cem pedidos aqui, noventa e oito pedidos, ou seja, noventa e oito pessoas compraram e um inscrito, inclusive, mandou um e-mail para mim que comprou essa placa de vídeo e antes de ele fazer o unboxing, ele quer mandar essa placa de vídeo para mim, mas eu quero também testar essa placa, eu estou bem ansioso para testar e ver se vai funcionar certinho. A próxima placa de vídeo aqui também tem um preço muito assustador, mas calma, assustador de bom, assustador de barato e acessível aí. Fique tranquilo, tá? A próxima placa de vídeo também é, mais uma vez, como eu falei para vocês, é da XFX, modelo XFX, e ela é a RX 560D. Essa placa de vídeo aqui também tem um desempenho bem interessante em jogos, roda a grande maioria dos jogos aí tranquilamente, tá? É difícil um jogo que essa placa de vídeo aqui não roda, né? E aqui para mim, ela está custando duzentos e cinquenta reais. É uma placa de vídeo assim, que vai durar bastante nesse computador e está custando também dez reais de frete. Também não faz muita diferença, né? Essa aqui só tem uma avaliação de um brasileiro, só que ele não falou nada aqui, não disse nenhum depoimento da placa de vídeo, mas teve aqui uma avaliação do brasileiro, tá? E eu também estou pensando em comprar essa placa de vídeo. Se você quiser que eu compre, deixa nos comentários aí embaixo. E essa placa de vídeo é uma das placas que tem mais diferença de preço do Brasil e aqui nesse site. Porque olha só, no Mercado Livre, aí você vai ver aqui no Mercado Livre, uma RX 560 mais ou menos parecida com aquela ali que a gente viu. A internet está muito boa hoje. A internet está com vontade aqui de navegar no negócio. É, no AliExpress está de 2GB, então tem que pesquisar de 2GB aqui, né Bruno? É verdade. Eu não sei o que acontece com essa galera aqui do Mercado Livre. Eu não sei como que eles compram, da onde que compra essa placa de vídeo aqui. Porque olha só, aqui no AliExpress, olha só, no AliExpress a RX 560 usada está custando 250 reais. Beleza, é um ótimo preço. No Mercado Livre a RX 560 de 2GB nova está custando 1.100 reais. Mas, como assim, 700 reais, 690, 800 reais, 799, 750. Eu não sei de onde é que essa galera tira esse preço aqui. Eu sinceramente não sei. Mas tudo bem, tendo uma opção aqui um pouco mais viável, um pouco mais acessível para comprar a placa de vídeo, a gente já aceita. Então, o AliExpress aqui custando 250 reais a RX 560. E para finalizar essa lista aqui, eu escolhi uma placa de vídeo... Só porque eu disse que ia finalizar. Então, vamos lá pessoal. Para finalizar aqui nossa lista de placas de vídeo mais custo-benefício do AliExpress, com preço muito mais acessível do que normal, a XFX RX 580. Bruno, mas você já não falou de RX 580 nessa lista? Já. Mas esse modelo aqui é diferente do que eu citei no começo. Esse modelo aqui é da XFX e também tem 4GB de VRAM apenas. Não tem 8GB como mostrado anteriormente, tá? Só que tem o porém. Essa placa aqui também não tem nenhuma avaliação. Ela é uma das placas de vídeo novas, entre aspas, que foi inserida aqui de anúncio no AliExpress, né? Pela CPU Top Store, que é o nome da loja aqui que mostrou aqui a placa de vídeo. Essa placa está custando 450 reais. Que RX 580 que está custando 450 reais aqui no mercado livre ou no Brasil, sei lá. É difícil, tá? E é inclusive isso que eu vou fazer. Eu vou pesquisar aqui RX 580. Olha só então, pessoal. No mercado livre, cara, no mercado livre, RX 580 usada, inclusive também aqui, ó, da XFX de 4GB de VRAM, tá? É o mesmo modelo que está sendo vendido aqui no AliExpress. 700 reais, 750, 800 reais, 780, 700, sei lá, 700, ah, está com defeito, tá? 700 está com defeito. Então, olha só, tá? Mais, sei lá, 30% do valor da placa de vídeo. O que você pagaria 450 reais numa placa de vídeo dessa daqui, você vai pagar 800 reais aqui no mercado livre. Essa é uma placa de vídeo que não tem nenhuma avaliação ainda, mas tem muitos pedidos. Então, muitas pessoas já compraram essa placa e estão esperando chegar pra poder fazer aqui um review, uma avaliação, tá? E você pode ser uma delas. E eu também posso ser uma delas, né? Eu não sei. Se vocês quiserem, eu posso trazer uma placa de vídeo dessas aqui. Então, pessoal, comente aí embaixo qual placa de vídeo dessas aqui, dessas 5 que eu mostrei pra vocês, eu compro e trago aqui pro canal. Eu já comprei vários itens no AliExpress. Eu estou esperando chegar alguns aqui, tá? Não sei o que aconteceu. Está demorando um pouco mais do que o normal, né? Eu estava demorando um pouco mais do que uma semana que eu estou acostumado. Eu sei lá porque chega uma semana nos meus negócios aqui, mas enfim, tá? Agora, dessa vez, está demorando bastante. Aí já faz, sei lá, uns 15, 20 dias que eu pedi as coisas na AliExpress. Mas então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like aí embaixo. E comente aí embaixo que placa de vídeo eu compro pra trazer pra vocês aqui os testes, tá? Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Fiquem bem e tamo junto. É nóis. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma